E aí 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 Galera Mano depois eu vou te mandar o clip docks Mano o cara me deu uma bala no ar Mano de double bombinha aqui velho Mano eu tava muito Rápido Mano Que bala Que ele deu hein Nossa senhora E aí E aí E aí E aí E aí E aí